Bom pessoal, para fazer o brigadeiro, vamos precisar de duas caixinhas de leite condensado, pode ser da marca da preferência de vocês, uma caixinha de creme de leite, 4 colheres de chocolate em pó, aqui eu estou usando o 50% cacau, e vou usar esse chocolate granulado aqui, esse de duas cores aqui, ele é da Mavalério. Então esses aqui são os ingredientes que eu vou usar para fazer o meu brigadeiro. Bom, aqui na minha panela com fogo ainda desligado, vou estar acrescentando primeiramente o creme de leite. Bom, agora eu vou estar acrescentando aqui nesse creme de leite, as 4 colheres de chocolate, vou colocar 4 colheres de generosa, olha só. Pode substituir por achocolatado também, porém vai interferir um pouco na quantidade do doce, né? Agora eu vou misturar aqui, esse creme de leite com chocolate. Essa daqui é uma dica muito legal, porque evita que o seu brigadeiro fique cheio de gruminhos, então você misturando o creme de leite com o chocolate vai dissolver melhor, e vai evitar que o seu brigadeiro fique cheio de bolinhas. Bom, agora que eu incorporei aqui o chocolate no creme de leite, vou estar acrescentando o leite condensado. Então são duas caixinhas para uma caixinha de creme de leite. Então eu vou misturar aqui agora, para incorporar esses ingredientes e já vou ligar o fogo. Bom pessoal, então eu vou ficar mexendo aqui agora, até chegar na consistência, né, do brigadeiro. É importante sempre ir limpando as bordinhas assim da panela, para não correr o risco de queimar o seu brigadeiro. Já começou a ferver aqui, e a subir as bolhas. É importante sempre continuar mexendo, tirando assim das laterais. E essa receita aqui não vai margarina, tá bom? Eu não uso margarina nem manteiga para você estar fazendo, não. São só esses ingredientes mesmo. Duas caixinhas de leite condensado e uma de creme de leite. E um chocolate em pó. Outra dica muito importante é cozinhar o seu brigadeiro em fogo médio, tá bom? E você dá preferência sempre em panelas mais grossas, porque geralmente as panelas mais finas, ela corre o risco maior de queimar o seu brigadeiro. Então dê preferência com a panela com a espessura um pouquinho mais grossa e fogo sempre médio. Eu quis compartilhar essa receita de brigadeiro, mesmo sabendo que a maioria das pessoas sabem fazer brigadeiro, porém sempre tem alguém que não sabe, né? Então vai ajudar aí as pessoas que não sabem fazer o brigadeiro. Não é uma receita difícil de fazer, mas tem que tomar alguns cuidados, né? Para sair um brigadeiro aí bem lisinho. Já reduziu bastante aqui, olha só, já começou a pegar a textura do brigadeiro. Se vocês estão gostando dessa receita, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostar de acompanhar conteúdos de receita, de vlog, já se inscreve aí, ativa o sino para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Se quiser deixar sugestões também, deixa aí nos comentários. Se quiser ver alguma receitinha aqui no canal também, pode deixar nos comentários, que com certeza eu vou trazer aqui. Esse daqui é o ponto do brigadeiro de colher, olha só. Então se você quer ir com um brigadeiro de colher, esse daqui é o ponto. Mas como eu vou mostrar para vocês o ponto do brigadeiro, para enrolar, vou deixar aqui mais um pouquinho. Já já eu mostro para vocês a consistência. Bom pessoal, já estamos chegando aqui no ponto. Deixei aqui só mais uns minutinhos. Olha só, desgrudou do fundo da panela, nosso brigadeiro já está no ponto. Outra forma de você olhar aqui o ponto do brigadeiro, é que quando você coloca ele assim, ó, ele vai formando picos e não afunda, tá vendo? Ó, vai formando montinhos. Então esse daqui é outra forma de olhar o ponto do brigadeiro. Então agora eu vou desligar aqui. Bom, então eu desliguei aqui o fogo. Vou continuar mexendo aqui por uns 5 minutinhos. Como a panela ainda está quente, vai continuar o cozimento do brigadeiro. Então é importante quando você desligar o fogo, mexer ele mais uns minutinhos. Para não correr o risco de queimar o fundo aqui da panela. Olha só que brigadeiro mais bonito, super brilhoso. Vou colocar o brigadeiro aqui nesse prato untado com margarina. Vou deixar a massa esfriar para depois a gente modelar aqui os brigadeiros. Bom pessoal, aqui o brigadeiro já esfriou. Vou modelar eles aqui com... E aí E aí Se inscreva no canal Eles não ficaram tão pequenos Olha só Rendeu 50 unidades essa medida aqui Bom, vou mostrar aqui um pra vocês Como que ele fica por dentro Olha só Super cremoso Olha Então se vocês gostaram de conferir mais essa receita aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like Se você puder compartilha esse vídeo Até o próximo, tchau